Música 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 Bom, mas o seguinte... Hoje vai ter uma festa lá na rua Você me mata de frente da festa E o que você passa lá em casa aproveita e pega pra mim na casa Música Música Ai mal, na moral... Eu estou fazendo mais muquinha Música Música Aquele otário vem com um celularzinho de nada, você vai trocar pelas drogas? Você é um otário mesmo! Rapaz, brincadeira, eu não dou bagulho. Então esse moleque veio aqui pedir o celular de volta? Ele não vale pelas drogas, sabe que vale muito mais? Eu sei o que eu faço. O que você faz, não do que eu tô fazendo. Eu já cansei de ser criticado, de sempre ser humilhado. Ainda mais por esse bicho do Jonas. Vai se ferrar o meu, tu vai se ferrar o seu babaca, o otário, a pessoa que foi quem? Pensa que foi quem? Parafeito homem, foi eu que roubei o celular dos seus irmãos? Não falei isso não. Pô cara, eu tô saindo mais tempo, mas aí nem dá pra me tirar a notícia, sabe por quê? Que eu vou ter que passar na casa de um colega meu pra terminar um trabalho e tu também tá sem celular. Pô cara, tu sabe que a gente é amigo. Eu te considero o povo irmão, mas você tem mais que Deus que você vacinado comigo. Ou melhor, com a galera toda. Se o irmão continuar com essa ideia de me escutar nessa casa, tu pode ter certeza que essas fotos aqui vão chegar até ele. E vai ser um discurso pra ele saber que tem um irmão que é usuário de droga, né? E vai ser um discurso pra ele. E vai ser um discurso pra ele.